Tem meio ainda? Ah, acho que tem. Não sei. Tem. Boa! Nossa, boa! Tem mais, tem mais, tem mais. Que custos, cara! Boa! Boa! Acabou, acabou, tá? 3D morto. 3D morto. Nossa, onde está? Pode estar 3D também. A D B T T Ai, ai, a Z do Não! Calma, calma Raps? Top pit pra cá Eu morro com o meu B O que é isso? Estou branco Estou a puxar o meu B Eu vou deixar o B Tira o silenciador Encosta aqui, ó De fora a fora Ah... Top cavern Pô, se eu não tô ficando bêbado de sono Esse cara do meio, ele tava deslizando assim, ó Cês viram? Nossa, como eu queria ter a oportunidade de entrar lá do jeito que eu tô, gordão Entrar lá de tênis Não vou tá nem de chuteira Eu juro pra você, velho Nessa situação do Jorginho Eu marco, tá ligado? Tipo assim Se você acertar Você vai viralizar Se tu errar, o jogo segue Eu guardo Aquela ali eu guardo Sem maldade Eu não preciso se bobear descalço, velho Meu Deus Aí o Saka também errou, cara Porra, velho É inacreditável, velho Foi mal, gente Tava fazendo xixi Eu ia ficar... Até achar, demor Relaxa Até achar, até achar a bingola da tua cara Ué, como é que história é essa, Liminha? O cara te matou na faca, Liminha Mas eu chamei ele de otário Eu matei ele Chamei ele de otário, velho Avisa pra ele que cê anda com a pinça no bolso, porra Que acham que é assim? Que tá aqui, ó Deixa eu guardar eles, ó Nossa, BT Nossa, BT Hahaha Essa malhaça Ai, fora, escurei Nossa, BT O BT toma 2, toma gasolina 2, toma gasolina 2, toma gasolina Entrou B, entrou B Entrou 2B Entrou 2B Agora, entrou agora Tem um combate com vocês, não? Tem um combate com 90, velho Tem um altar Tem um altar Vou bangar Pega aí Banguei Banguei Pode entrar, pode entrar Temcimento Phil, vem aqui Phil Ah, cara Pensa que eu nasci ontem Não, porque o cara não tá pra mim, não Ó Ai Nossa Senhora Ele é o Fallen Brasileiro Meu Deus do céu Alô, alô, MBR Academy Alô, alô, FURIA É caverna rápida Caverna rápida, é Passou treta Ah, não Acertei a perna do cara, velho Matei Morreu os dois e meio, cara Manda vim, manda vim Manda vim Cuidado do céu Ô, cê é louco, eu sou Alper, viu, velho Tomei a posição do baleiro, velho Tem a Tá Velho, você não era o novo Alper? Tá Mas faz Dois 5k seguida Caramba Não tá tendo diálogo não, velho E aí, saiu? E aí, saiu? Vai deixar por isso mesmo? Opa 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 Será? 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 Turistas ganham! Mano, alguém clipe esse 4K, velho. Liga, abriu o corte. Tem que mirar cimento. Eu tô mirando cimento. Bajão. Água. Não, não, não. Calma. Beleza, o Cacerato conseguiu matar o Ted. Nossa, é 2x2, tá perigoso. Fica aqui, é 2x2, tá perigoso. É o Rondinha, pelo amor de Deus, Rondinha. Salva nós, Rondinha. Salva nós, Rondinha. Beleza. Beleza, Ronda. Meu coração, cara. Nossa senhora. Meu Deus. O que que foi isso? Péu, péu. Péu, péu. Meu Deus, botei errado. Erex Racing, velho. Meu Deus. Gravíssimo, velho. Imagina, eu tomo um ban, mano. Aí eu fiquei pensando. Eu? 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 Eu é que sou o otário de ficar achando que vai mudar, velho. Não é o otário, não é o jogador que faz a coisa a mesma vez, dez vezes, das dez errada e ele vai fazer a décima primeira. Otário sou eu de entrar achando que ele não vai fazer, então agora, cara, eu tô assistindo, se quiser ruxar, ruxa, se quiser entregar o eco, entrega, eu tô suave acreditando que uma hora vai dar, tá ligado, velho? Eu não pego mais ar, eu não pego mais ar, eu olho, eu até penso em pegar ar, mas aí eu olho e falo assim, cara, otário sou eu que vim aqui achando que não ia ser feito o que tá sendo feito, então, velho... Vai tomar uma distância aí, vamos olhar a distância, é bater no meio do gol, cara, bate a bola no meio do gol, ó, ó, ó a tranquilidade, Jorginho, ó, sem firula, Ah, Jorginho, que pariu, cara, cê tá de brincadeira, marreco, você tem a chance da sua vida, meu irmão. Nossa, maligno. Olha, me pichou, cara maligno. Você, você, quando você tá de TR e a bomba tá plantada, você tem que fazer o que você não gostaria que fizessem com tu, tá ligado? Quando você quer dar o backup, você tá louco pra achar alguém, não tá? O policial não tá louco pra achar um bandido? Agora, se o bandido fica aí, ó, se escondendo, girando, e pá, e tal, né, não é? Você não pode. Tudo que o cara quer é alguém com a cara lá de fora, velho, né? Question to ask, but here they come, straight towards the B site. Opski's not gonna get checked, and he's gonna get two before Simple connects. Dupree forced to extinguish, they know where he is, and Molle might follow, safe and sound, electronic not looking either. The Danes have been given some real opportunities here, some sitters. Onto Na'Vi. Simple rock-hard place. Great shot, just Magisk on the cross, just the tip of his head. Dupree spot it out, Simple's doing it all, some great shots to start him off, and time to get the bomb down. Throws a smoke to guys, he's cross, he'll peek in front of it, I like it, oh, he's such a nerd. Simple with four, looking for an ace clutch. Spectacular to put Na'Vi back in the driving seat of Dust2, and it's just Glaive. He's got the big brain, he's also got the AWP. Simple's in a prime position, there should be no way, no hope. He's holding the line, Tunnels is a threat, it's a question of timing here. Glaive crawling in. And Simple collects magnificent play from the world's best. Flashback, throwing a bullet off. Flashbang air. Passou pelo cara ainda. Vem, 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 vem. Time da AG2 jogando muito bem de eco. Ô, Teu Giuseppe. Não é assim, Messi. Estanteio para o Brasil. Vem chegando a força aérea brasileira. A pé é a AirTruple E Neymar. Ela é danadinho. Ela é danadinho. E lá vem o de magia pela direita. Olho amarelinho, aí tá roendo as unhas, né, amarelinho. E vem o paquetar pelo meio. Tocou errado. Cara, ontem, ele e mim, a gente tá assistindo e rachando o bico, velho. Do rolê do amarelinho, né, velho. O amarelinho é uma espécie de dolinho, né. Electronics so low. He's on B. Yeah, I understand. But how are you supposed to get out of here? Simple. Fight's his way out. Both of them on A4. He's at Middose right now. He can deny all of this. Yeah, but with the USP, 10 seconds. Oh my God, they just have to kill him. Oh, Glebe! No! Truly don't believe it! Absolutely outrageous. Just the USP, Na'Vi 3. Engajar aqui ao lado de vários reis e ninguém mais dita as leis. Uma atmosfera que traduz sentimentos pra vocês. Aqui me sinto uma vengue, Bob Marley ou Coltrane. Só um time me sinto bem, quero ir muito mais além. Tipo, alien não se pede, tão diviso de pera.